Olá pessoal, hoje estamos aqui onde existiu a lanchonete carro de boi, parada obrigatória para quem trafegava nesta rodovia até por volta de 2016, quando foi totalmente demolida juntamente com uma belíssima chacra que existia aqui. Vem com a gente que vamos tentar resgatar um pouco da história do lugar. Ah não, pelo peso é. É de parafuso ainda, tem um buraco aqui no meio dele. É uma profunda coisa. É interessante. Vamos para o próximo. Aqui ó, aqui é, saquinho. Deve ser o pessoal que com a marmita aqui que traz ela. Só que quebrou o cabo e jogaram fora. E não é velha não, é nova. Saquinho de pão, tramontina. Ela deve ter quebrado o cabo dela. Então o pessoal jogou ela fora. E o pior é que se uma pessoa vir aqui descalço pode machucar com isso. Você não vai andar descalço no piso. Ah, você sabe que tem gente que anda descalço, andarilho. Ok. Próximo. 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 Então cresceu junto com ela. Isso é uma ferradura de cavalo, é aguleto de sorte. E é mesmo, acredite se quiser, nossa primeira ferradura, e olha aqui que ferradura estranha. É ferradura estranha não, de cavalo aí, mas sempre pontada assim, e olha a ferradura mesmo, os buraquinhos, nossa linda, é o amuleto de sorte, ferradura. Isso a gente vai mandar restaurar e pôr na parede lá, vai ser uma ferradura. Com certeza. Legal. Eu sei que a gente nunca ia achar uma ferradura. É, a gente já foi tanto em roça, nunca achou uma. Num lugar imprevisto, hein. Nas raízes da gameleira, no meio das raízes. Muito legal. Vai dar com carinho, é. Quatro, cinco. Quatro, cinco, seis. Quatro. Quatro, nove. Quatro, dez. Quatro, cinco, seis. É isso aí. aqui mostra aqui, não sei se é, tá vendo coisinha de ferro, chapinha, se não viu e esse arranque aí, que agora eu tô curioso, gosta que é isso ela ficou estranhada no meio da raiz então quer dizer que tá aí há muito tempo você tem que ir com essa estátula, Roberto, pra tentar dos lados aqui como é que as raízes ficam? eu não vou estragar as raízes das peringueiras, não é só tirar uma chapa de lata será que com alicate no tiro não? é mesmo é uma chapinha então pegar o alicate do lado de cá e puxar é, vamos pegar um alicate pega lá o alicate vai sair, vai sair vai sair vai puxando desse jeito isso aí deve estar aí há anos é é é por isso que não conseguia puxar porque tava fazendo uma dobra, que que é isso? é uma chapinha de ferro parece que é esse negócio de armário que corria vidro aqui em cima é mesmo negócio de armário que corria vidro de certo era do bar é é que é a lanchonete que tinha aí tinha aí mas se tirei, tirei tipo ele sai há anos, porque ficou entroado no meio da raiz Próximo Vai ficar feio Hã? Olha tampa de É tampa de bebida É tampa de metal Deixa eu filmar de longe Galo O que que é o galo? É azeite É que eles trouxeram marmita e usaram azeite galo E caiu no sujeiro e foi cair É Eu fiquei curioso Pra ver o tamanho do meio Azeite galo No meio dessas bagunceiras tem muito metal Não? Só o tamanho do arame? Deu se não for Ó Peraí Azeite Tá bom Esse sinal foi bom Caramba Que beleza E tem mais outro Azeite Azeite Mas vai ter arame Nossa Vou filmar um pouco a raiz dessa árvore Ela cresceu Ela cresceu tanto Que a raiz dela foi pra fora E ó Isso aqui tudo é raiz Se brincar Se brincar essa árvore é centenária E o povo vem aqui e deixa lixo aqui Não sei Não sei como é que eles vão cortar elas Porque eles não dão valor em nada Não sei Como é que ele ia ficar secado Ele ia ficar secado Ele ia ficar bem em volta Muito bem cuidado Eu vou derrubar tudo aqui, eu vou fazer uma fazenda minha, aqui ó, fica por cima, Roberto, que legal, isso é trabalho, isso é coisa de umbanda, candomblé, é, mas é muito bonitinho, tem uns dois, tem até enfeite, tridente isso aí, dois tridentes, espere aí, vamos colocar na sombra, vamos pôr, em cima de pouco, pede agô, tá, agô é perdão, agô, agô, vamos pôr, Se pudesse levar, seria uma beleza, né? Isso é biopar, a gente não vai lembrar, porque vão lá, eu tô escravado, Agora eu vou fotografar, depois eu vou deixar aqui, aham. E aí E aí E aí E aí o que é feito? nossa, acabou isso que é feito é feito nossa é feito o que é feito é feito é feito tudo bem a gente tá gritando isso aí é um parafusão nossa, olha o tamanho do bicho que é uma questão de roela para a mão, Roberto nossa, também parece que é antigo né quatro arruelas duas porcas tem uma porca embaixo e tem uma porcinha legal que tá enterrada há anos não esquece, será que tá funcionando? ó tá funcionando chacoalha ele tem um pouco de gás perderam esse filho aqui sentaram aqui pra fumar pra fumar ou acender vela o outro é esse aqui a tampa da garrafa velho barreiro velho barreiro pinga pinga velho barreiro próximo também vc afirma com vc 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 Nossa, o que tem também de caco de vidro aqui? Acha aquela sua pazinha, Tarticê? A choneta antiga, né? Tá. Eu só usava vidro da faca. Outro parafuso, outro. Deixa eu ver se eu forçar. Opa. Aqui, ó. No mesmo lugar, achou um tantão de coisa. Bom demais. Vamos pro próximo. Tarticê. O que que é? A outra gargalo. Mas isso aqui parece que é só vidro. Ou será que é as capinhas dele? Testa aí. Essa capinha dele deve ser de alumínio. Ó. É. Isso aqui deve ser um alumínio. Do cortesano. Por isso que deu o sinal bonito. Vamos pro próximo. Vamos lá. 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 Vamos lá.